O Hospital de Cirurgia abriu o edital para 32 vagas em residência médica e quem dá detalhes sobre o assunto é o diretor técnico do Hospital Dr. Hilton Moraes. Dr. Hilton, importante porque novos profissionais sairão justamente dessas vagas que foram abertas. Exatamente, isso tem extrema importância para o Estado de Sergipe. O Hospital de Cirurgia mostra cada vez mais a sua essência de formador de profissionais, não somente nas faculdades de medicina que fazem seu treinamento aqui nesse hospital, como também na formação de novos especialistas. Esses especialistas que antes necessitavam de ir para outros estados podem ter sua formação aqui no nosso estado. Dr. Hilton, em quais áreas esses novos residentes estarão se colocando à disposição dessa especialidade? Nós temos várias áreas, desde áreas básicas como cirurgia geral, clínica médica, medicina comunitária, como áreas mais complexas como a neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, temos psiquiatria também. Então, existe uma gama de áreas aí para a formação. Isso só demonstra que esses profissionais sendo formados aqui, temos em Sergipe profissionais que são não só qualificados, mas que conseguem passar e formar novos médicos em áreas tão específicas. Sim, nós vivemos hoje em Sergipe uma nova geração. Na minha geração, praticamente todos tinham que ir para outros estados para ter alguma formação. Aqueles profissionais que foram se formar em outros estados retornaram com seus mestrados, doutorados e com sua capacitação e hoje formam novos profissionais, novos especialistas aqui mesmo na nossa casa, no nosso estado. Dr. Hilton, quem quiser participar desse processo seletivo, como deve proceder? É muito fácil. Todas as informações do edital estão na nossa homepage, www.hospitaldecirurgia.com.br e lá pode-se baixar o edital e ter as informações necessárias, toda a documentação necessária para iniciar o pleito. É bom lembrar que as pessoas devem se antecipar porque as inscrições serão até o dia 26 deste mês. Exatamente. Serão até o dia 23 deste mês. Nós teremos o processo de seleção ainda no final deste ano e a residência inicia em março do próximo ano. Ou seja, esses profissionais que serão residentes do hospital de cirurgia serão escolhidos em duas fases. Exatamente. A primeira fase é uma fase de seleção de conhecimentos gerais na medicina. São as grandes áreas básicas da medicina. E a segunda fase é uma prova de títulos e de experiências que o médico tenha nessa sua fase inicial. Só para a gente finalizar, e a grande novidade é que não é só na área médica que o hospital estará disponibilizando vagas para residentes. Sim. Nós temos também a residência multiprofissional, que é a formação, a especialização em outras áreas que não há a medicina. Então nós teremos vagas para odontólogos, fisioterapeutas e enfermeiros também na residência multiprofissional. Parabéns então pela iniciativa do hospital de cirurgia. Muito obrigado pela entrevista, doutor Hilton. Conte sempre com a TV Alese. Nós se agradecemos e agradecemos sempre o carinho da TV Alese do hospital de cirurgia. E lembrando que há seis anos o hospital de cirurgia iniciou esse processo de formação de residentes aqui no estado. Voltamos aos estúdios. E aí E aí